Métio! Métio, como é dorme? Métio, como é dorme? Métio! Mas como é dorme? Mas como é dorme? Mas é belíssimo! É que você é fortíssimo, né? Como é um botão tão caro? Mas como é dorme? Mas como é dorme? Mas vem aqui, piccadinho! Mas é bravo, mas é pigro, mas é caldo! Mãe, não é pigresso! Mas é caldinho! Por que diz que é pigresso? Porque dorme todo o dia! Eu morso dorme todo o dia! Vabbè, ele dorme abbastanza, porque deve crescer! Mas é caríssimo! Guarda quanto é dolce! Então, vamos lá! 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 Tchau.